Em 2020, nos deliciamos com Lovecraft Country, uma série de 10 episódios baseada no romance do escritor americano Matt Ruff, lançado em 2016. A adaptação do suspense para a TV foi produzida por J.J. Abrams e Jordan Peele. A premissa principal é usar como referência as histórias de ficção científica, principalmente aquelas do escritor H.P. Lovecraft, trazendo-as para um contexto da época da segregação racial durante os anos 50 nos Estados Unidos. Isso gera todo um drama a mais, afinal, já imaginou ter que lidar com preconceito, brigas com a polícia e ainda monstros e magos querendo se tornar imortais. Pois é, a série é tão incrível que foi indicada a melhor série de drama no Golden Globes 2021. Vamos lá para saber as diferenças? Livro vs série Lovecraft Country 1. No romance, o principal vilão é um líder de um culto chamado Caleb Breithwaite. Na adaptação, não há menção a ele. Em vez disso, Christina Breithwaite faz a filha de um líder de uma organização secreta semelhante a um culto e ainda faz as honras de ser a vilã do enredo. 2. Na versão do livro, Horace é filho de George e Hipolaita. No programa, o casal tem uma filha chamada Diana. Assim como Horace, Diana gosta de ler livros de ficção científica e fantasia e de se expressar escrevendo histórias em quadrinhos. 3. No livro, Montrose e George são meio-irmãos. George é melhor de vida porque sua família recebeu uma herança ao ser libertada da escravidão. Já a família de Montrose teve que lutar pela liberdade e, por isso, este é um debate recorrente entre os irmãos. Este contexto não é mencionado na série. 4. Há uma relação romântica entre Tic e Letitia no seriado. Nada disso acontece no livro. Por lá, eles são apenas amigos de infância. Embora é verdade, há uma tensão passional que nunca se materializa. 5. No romance, cada um dos oito capítulos conta uma história, mas no seriado, essas histórias são mais entrelaçadas entre si para criar ganchos para o próximo episódio. 6. O personagem William não existe no livro. No programa de TV, ele ganhou um complexo arco para a série, sendo uma versão metamorfoseada de Christine. 7. A personagem de Aya só aparece no seriado. No livro, nunca conhecemos ninguém dos tempos de soldado de Tic e, portanto, não há todo aquele complexo arco de Di Aya, sendo uma deusa mitológica devoradora de almas dos homens. 8. O programa oferece uma versão ampliada da maioria das cenas de ação do livro. Existem novas criaturas, casos sobrenaturais mais elaborados e, claro, mais magia. 9. No livro, não há dúvida sobre a paternidade de Montrose. No seriado, por outro lado, descobrimos que Tic, na verdade, pode ser filho do tio George. 10. Na obra literária, não há nenhuma menção à sexualidade de Montrose, mas no seriado, ele tem uma relação homossexual secreta com Sammy. 11. No livro, o tio George não morre como nós vimos no seriado. Além disso, Montrose é quem é baleado, mas ele se recupera antes de abandonar a mansão. 12. No livro, o modelo de sistema solar de Hiram contém a chave de um portal para outro planeta. Mas no seriado, trata-se de uma passagem para uma realidade alternativa, cheia de multiversos, onde é possível você ser quem quiser. E isso serve como uma jornada de autoconhecimento para a hipolaita. 13. No livro, Leticia não fica grávida. Já no seriado, ela tem um filho de Tic, e é ele quem escreve o livro Lovecraft Country. 14. A viagem de volta para Tulsa em 1921, mostrando a história de Montrose, George Dora, e com o hipolaita servindo como placa-mãe para a máquina do tempo, não está no livro. Este episódio foi criado inteiramente para a série. 15. O final do livro e do seriado são completamente diferentes. No livro, a turma finge cooperar com o feitiço de Caleb, mas eles conseguem alterar a marca de Caim do vilão, impedindo que ele consiga usar mágica novamente. No seriado, a turma também finge cooperar com Christina, mas no fim, além de perder seus poderes mágicos, ela também é morta por Diana. Ah, nada como uma boa história eletrizante, cheia de seres sobrenaturais, aliada a duras críticas sociais, né? Isso sim é digno de maratona. E você, curtiu a adaptação do livro para a TV? Conta aqui nos comentários qual foi o seu episódio preferido. Aproveita e se inscreve no canal para não perder as próximas análises do seu livro ou da sua série preferida. Então, até o próximo episódio de Livro vs Série!